Para quem utiliza o transporte coletivo em Rio Claro, a empresa contratada já está realizando o cadastro para o cartão do usuário. Mas, neste primeiro momento, somente idosos e pessoas com deficiência podem realizar o cadastro e devem comparecer na antiga estação ferroviária das 8 até às 17 horas com documentos em mãos. Os idosos devem apresentar documento pessoal e comprovante de residência em Rio Claro. Já as pessoas com deficiência devem apresentar também laudo médico que comprove a deficiência. Nova empresa de transporte coletivo deve assumir no próximo dia 30. Já as orientações para as demais pessoas que desejam adquirir o cartão devem ser divulgadas em breve. Thaís Nascimento, de Rio Claro.